A gente tem uma mensagem anônima. Me apaixonei pelo pai do meu namorado e ele me dá sinais que é recíproco. Até sonhar com ele eu tenho sonhado. Tem como dar certo? Óbvio que não. Pelo amor de Deus, óbvio que não. É o pai do seu namorado. Você vai ter que ficar encontrando o seu... Vamos pensar, deu certo. Estou com o pai do meu namorado, sim. Aí pra sempre você vai ter que carregar essa história e você vai ter que encontrar o seu ex. Que é o filho do seu... Você entendeu? Você quer aconselhar, amiga? Eu acho isso tudo uma putaria. Nossa, não. Não, o meu conselho. O meu conselho é até onde você tá disposta a assumir as consequências desse seu ato. Pensando direitinho agora. As consequências deles são bem ruins. Você tá disposta a assumir isso independente do que aconteça? Se sim, a vida é sua. Você faz o que você quiser. Mas se você não tá disposta e depois vai chorar as pitangas, e aí, nossa, meu Deus, se você é a decisão mais errada da minha vida, não faça. É, três bilhão de homens no mundo. Que isso, não. E já tá bem claro que você não quer o namorado. Não, mas aí pode ser um fetiche. Um fetiche? É. Pegar pai e filho, assim. Não, ela só é... É uma coisa assim, tipo, renascer. Sabe? Que é o pai, que é o filho. É uma coisa assim. Não deu certo na novela. Que é escrito. Imagina na vida real. Não, 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 não. Então, vamos, vamos pro próximo. O que fazer quando aquele seu amigo ou aquela sua amiga muda totalmente a personalidade na frente dos outros? Quer aparecer, te ridicularizar. Só que assim, no off, paga um pau, sabe? Fala, não, porque você é isso, você é aquilo. Mas na frente dos outros, quer causar. Se afasta, Mona. Tão simples. Simples, né? Eu achei. Se afasta. Vai, fora. Eu ainda me afastaria fazendo chacota da pessoa. Sabe? Pra deixar bem claro e falar aí, na minha frente... Não, não. Não é assim, não. Para com isso. E principalmente, se é seu amigo mesmo, sua amiga mesmo, você sabe podres dessa pessoa. Então, eu acho que esse é o momento que a gente... Não, 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 mas acho que um dos pontos também que ela levou em consideração foi que, cara, pra ela trazer pra gente essa questão no programa é porque ela se importa com essa pessoa de alguma forma, né? Ela gosta dessa pessoa no off, ela deve gostar muito dessa pessoa. E tá achando ali só um leve desviozinho de caráter, um excesso, um brilhantismo ali, um estrelismo por fora, que ela deve estar se sentindo mal com essas duas questões. Mas, infelizmente, eu acho que... Eu ia dar um chega pra lá, né? Eu acho que dá pra chegar. Você é seu amigo mesmo. Eu acho que você pode conversar se você quiser. Mas aí, se você não quiser, também... Ah, mas dá pra chegar, puxar a pessoa do lado e falar... Menos, né? Para. 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 Para de gravar. Sim, entendeu? E assim, ó, troco por outros também. Vamos para o próximo, senão a gente vai entrar aqui nesse assunto e vai embora. Moro em outra cidade que o meu namorado. Ele me chamou pra morar com ele, mas tenho certeza que a minha família não vai autorizar. O que eu faço? Quero muito ir. Estou há um ano sem vê-lo. Esse homem trabalha? Ou é gigolô? Tem que começar a perguntar. Mas se ele é gigolô dela... Mas se ele é gigolô dela, você tá pagando há um ano e não tá aproveitando. Então assim, ele é gigolô. E você é burra, minha senhora? Termina a sua vida, arruma seu dinheiro, sabe? Se construa, se defina. Depois você vai dividir, depois você vai correr atrás das suas oportunidades em relacionamento. Acho que não é a prioridade agora. A gente tem que bancar o que a gente quer. Então assim, se você quer ficar com esse homem, banque isso. Ah, minha família. Um beijo pra sua família. Mas assim, às vezes a família tá querendo o seu bem. Não, quer que você tenha uma carreira, que você estude, tenha uma carreira e saia de casa com segurança. Aí vai sair de casa pra ficar com qualquer mamãe. Tu não vê um ano, tu não sabe nem como esse homem é. Talvez já tenha outra família. Tem isso. Tem isso. São muitas questões, amiga. São muitas questões. Não é, que a pessoa tem outra família. Ai, meu namorado mora longe. É um caso sério. Vou lá fazer uma surpresa. Você chega a surpresa, é você que tem. Não faz o que. Gente, chega. Chega que isso aqui vai ser comprometedor. E por hoje é só de conselhos. Quer participar também? Aponte o celular pro QR Code que está aqui aparecendo na sua tela e mande seu pedido de ajuda pra gente.